A Lei Maria da Penha completa 13 anos. Para marcar a data e reforçar as ações de combate à violência contra a mulher, o Ministério da Justiça firmou um pacto para garantir mais apoio. Por três anos, Larissa viveu um relacionamento abusivo, apaixando o início de namoro logo de lugar a brigas violentas. Larissa apanhava com frequência, mas acabava por perdoar o namorado. Só decidiu romper de vez com aquela situação depois que ficou com o rosto deformado pelos socos que tomava. Ele me deu um soco que eu desmaiei, fiquei nua no meio da rua, fiquei nua e quando eu levantei eu acho que eu acordei para a vida. Eu levantei e eu falei não quero mais e não quero mais e não quis mais ele. Ao longo dos últimos anos, diversas políticas públicas foram implementadas para se combater a violência contra a mulher. Mas elas nem sempre puderam ser articuladas. Por isso, o Ministério da Justiça e Segurança Pública está lançando um pacto nacional para coordenar essas ações e tornar esse combate mais efetivo. A iniciativa foi assinada com a presença dos ministros Sérgio Moro, da Justiça e Segurança Pública, da Maris Alves, da Pasta da Mulher, Família e Direitos Humanos e da Cidadania, Osmar Terra. Eles se comprometeram a implementar diversos programas. Vamos trabalhar juntos para que nós possamos não só implementar de uma maneira mais efetiva a legislação já existente, mas também construir políticas públicas para que nós tenhamos um aparato institucional mais robusto de promoção e proteção dos direitos das mulheres. No primeiro semestre deste ano, diz que 180 recebeu mais de 46 mil denúncias de violações contra mulheres, 10% a mais que no mesmo período do ano passado. Casos de violência doméstica e familiar são os mais comuns, seguidos por ameaças e cárcere privado. Eu me assusto quando a gente chega nas regiões mais longe do Brasil e a gente observa que a violência contra a mulher não tem sido jamais notificada. O pacto foi assinado no dia em que a Lei Maria da Penha comemora 13 anos. A legislação, considerada modelo no mundo, mudou a maneira pela qual a justiça se posiciona nos casos de violência doméstica, agilizando o atendimento e estabelecendo medidas protetivas e de acolhimento das vítimas. Mas ainda há muito a ser feito para tirar a lei do papel. Nós precisamos de mais vários especializados em violência doméstica, nós precisamos de delegacias da mulher funcionando 24 horas e nós precisamos também de mais casas da mulher brasileira, que são casas que reúnem todos os serviços de proteção para a mulher em situação de violência.